Oi, eu sou a Gabi e como é bom ser fã de The 100. Parece que nesse quinto episódio da temporada finalmente tá aparecendo The 100 e com mais surpresas ainda, né? Então finalmente a gente tá vendo a série que a gente tanto gosta. Mas esse quinto episódio tem muita coisa pra comentar, então eu vou dividir em cinco partes. Bar do passado, Bar do presente, Sanctum, teorias e alguns comentários aleatórios. Então vem comigo, vamos comentar esse quinto episódio de The 100. Então começando com a parte do passado de Bar do, a gente vê que são 45 dias antes do presente, né? O que eu achei muito legal é eles colocarem esses letreiros pra situar a gente, o que é ótimo, porque tá todo mundo super perdido na linha do tempo, né? Eu inclusive. Então vem ali, 45 dias antes, 7 dias antes, presente, qual planeta tá, eu achei ótimo. Então amei que eles fizeram isso, espero que continuem fazendo, porque quando mexe com linha do tempo, meus amores, fica muito louco o negócio, né? Então ainda bem que eles colocaram isso pra gente começar a se situar um pouquinho aí na situação. Mas a gente vê então a Octavia e a Diosa chegando em Bardo, e elas já logo são separadas e a gente nunca mais vê a Diosa, o que me faz pensar onde ela está. O Bellamy a gente já tá se perguntando onde tá desde o primeiro episódio, mas a Diosa a gente não tava pensando muito, né? Então onde está a Charmaine de Diosa? Será que ela tá realmente viva? Será que o Anders não tá jogando com a cabeça da Hope? Isso é assunto pra daqui a pouco, mas só pra já instigar vocês um pouquinho. Então a Octavia consegue fugir, óbvio, né? E a gente tem um rapidinho ali do que é Bardo, né? E parece que realmente é um bunker subterrâneo, de novo a nossa coitada indo parar no subsolo, ou seria de novo a nossa Lilith indo parar no subsolo. Mas eu fiquei com uma impressão meio Jogos Vorazes ali, aquela redoma deles, né? Que é a floresta, senti como se fosse a arena dos jogos. E isso acontece porque Bardo não é um planeta respirável. Então os humanos que estão vivendo ali tiveram que construir essa estrutura toda pra poder sobreviver em Bardo. Eles não vão pro planeta em si, aparentemente. Eles ficam só ali dentro dessa coisa que eles construíram, né? Desse bunker. Eu senti uma vibes muito Mount Weather. Muito. Bom, então eles recuperam a Octavia, né? E começam a extrair as memórias dela. Mas ela deu sorte porque o cara que vai torturar ela é o Levi. O Levi é um fofo. Levi é um infiltrado, porque o Levi é um fã aqui da vida real. Levaram o Levi pra série, ele é só um fã. Ele tem um UFC da Octavia no Twitter, eu tenho certeza disso. E claro que a princípio a Octavia não quer cooperar, né? Então ela vai passar pela parte da tortura mesmo, da dor física. Até que o Levi consegue pegar um hint, assim, da Hope. Então eles fazem um acordo. E ela promete que vai cooperar com ele, vai entregar as coisas que ele quer, contanto que ele continue fingindo que a Hope não existe. E aí ele começa a assistir The 100 através da cabeça da Octavia. Mas ele chega só até o finalzinho da terceira temporada. Ele nem vê a Clark saindo da Cidade da Luz. Então isso eu acho que é importante a gente ter em mente pra quando for discutir outro assunto. Pra quando for falar o porquê a Clark é a chave. Então fica com isso na cabeça. O Levi só viu até a terceira temporada. Mas isso é muito legal porque a gente vê que o Levi tá claramente gostando da Octavia pelas coisas que ele viu. E ela fica chocada, tipo, como assim você tá gostando do que você tá vendo? Tipo, ele comemora quando o pai que morre. Eu achei incrível porque eu também comemorei. Mas ela fica meio chocada, tipo, por que você tá gostando de mim? Tipo, eu não sou uma pessoa gostável. O que, por um lado, eu acho interessante. Porque é alguém que vai gostar da Octavia pelo que ela realmente é. Não que eu ache que a gente tem que ir atrás de amores e tudo mais. Só que isso seria uma coisa um tanto quanto para ela e por ela. Ela não ia ter que fazer o que outros querem, o que outros precisam. Como eu falei no vídeo da transformação dela. Então eu acho que seria legal ver o que teria fazendo algo por ela. Mas o Levi aparentemente tá acreditado só em quatro episódios. Então vamos torcer pra nada de ruim acontecer com o nosso menininho. Menção honrosa à Bloodreina aqui. Achei interessantíssimo ela ter falado. Espero até você conhecer a Bloodreina. Porque foi exatamente o que eu pensei. Tipo, o Levi tá gostando da Octavia até a Bloodreina chegar, né? Mas ele não conheceu a Bloodreina e provavelmente nem vai conhecer. O que, por um lado, é bom. Porque se for pensar naquele momento ainda, a Octavia não tinha feito as pazes com ela mesma, né? Ela não tinha enfrentado a Bloodreina, como a gente viu na sexta temporada. Então ela não tava bem com esse passado dela. Se o Levi conhecesse esse passado dela, provavelmente ela ia ficar mal demais. Por não ter aceitado o que aconteceu e tudo mais. Então foi até bom ele não ter conhecido a Bloodreina. Ainda? Falando de todas as memórias que foram aparecendo ali, teve alguns flashes muito rápidos, né? Tipo, da Alexa. Gente, a Alexa apareceu. Vocês estão entendendo isso? Alexa apareceu. Eu tô me sentindo menos palhaça. Mas, bom, a gente teve várias cenas, né? Das temporadas anteriores. E mesmo sendo coisas que a Octavia não presenciou, eu achei incrível eles terem colocado ali. Tipo, tanto faz, é a última temporada, sabe? Coloca o que quiser ali, só dá fanservice. É isso que os fãs querem. Então eu achei muito legal eles terem feito esse remember aí. Do mesmo jeito que o Levi tava revendo a série, a gente reviveu alguns sentimentos, lembrou de alguns personagens. Eu achei isso muito legal. Mas então, o Levi e o Octavia tão ali se dando bem, né? Apesar dele ser um torturador dela. Mas aí a Hope aparece. E é um dos momentos mais emocionantes dessa série até agora. Desse episódio, com certeza, foi o mais emocionante. Mas a Hope aparece ali e o Octavia fica, calma, de Osa. Eu fiz um acordo com ele. E aí ela tira o capacete e é a Hope. Então, tipo, não é a Charmaine de Osa, é a Hope de Osa. E aí a sua cabeça explode. A da Octavia explode junto. E aí a Octavia fica toda emocionada de ver a Hope grande. E ao mesmo tempo, orgulhosa da mulher que ela se tornou. E triste por ter perdido tudo isso. Então, ver todas essas misturas de sentimentos no rosto da Octavia é muito impactante, né? E a Marie e a Shelby têm uma química muito boa também. Então, as duas ali atuando juntas foi incrível. Realmente, eu trouxe muita emoção pra esse momento. Mas o Levi promete também que vai continuar ajudando elas, né? Vai ajudar as duas a escaparem lá de bardo e vai salvar a de Osa também. Mas primeiro eles decidem mandar a Octavia de volta pra Sanctum. Então, eles vão lá pra salinha da Pedra da Anomalia. Octavia dá um sucão na cara dele. Ele dá um sorriso todo bobo. Porque, vamos combinar? Quem não queria apanhar a da Octavia? Eu quero. Adoraria. Adoro apanhar de mulher bonita. E eu, sinceramente, gostei muito do Levi. Ele parece muito que é um fã da série. Pelas memórias que ele viu da Octavia, né? Ele até fica meio tipo, Ai, me meet again, assim, quando a Octavia fala pra ele. Então, eu achei muito bonitinho a relação dos dois. Talvez, sim, eu já esteja shippando Levi e Octavia. Talvez. Talvez. Vocês que decidam aí. Mas, então, eles comentam sobre Octavia perder a memória dela quando vai voltar pra Sanctum. Então, sim, eles ainda não esqueceram desse plot de perder memória, não perder memória. Eu acho que isso vai ficar explicado mais pra frente. Mas a Hope não pode entregar o traje dela pra Octavia voltar pra Sanctum. Senão, ela não consegue salvar a Dioza. Porque ela não vai conseguir ficar invisível pra andar por barbo. Então, o Levi tem a ideia de tatuar o código da Hope na Octavia. Aí, ele pega um bastão muito louco, escaneia o olho da Hope e tatua aquela tatuagem enorme que a gente vê nas costas da Octavia na sexta temporada. Que é a tatuagem que vai deixar o Gabriel piradinho também. E, mais pra frente, vai acabar acionando a pele da anomalia. Então, Octavia e Hope se despedem. Elas não conseguiram ficar nem 10 minutos juntas, o que é muito triste. Mas, de novo, as duas transparecendo todas as emoções possíveis. E foi muito lindo também essa despedida delas. Então, Octavia entra na anomalia e sai da anomalia em Sanctum do mesmo jeito que a gente viu na sexta temporada. E isso me fez criar uma teoria. Fiquem atentos na parte da teoria, porque eu tenho duas teorias que me explodiram a cabeça enquanto eu tava pensando. Aí, passa um tempo, a gente descobre que a Hope foi capturada pelo pessoal de Bardo. E ela fez aquele acordo com o Anders que ela tinha comentado anteriormente. Então, eles estão todos lá na salinha da Pedra da Anomalia, prontos pra mandar a Hope pra Sanctum pra ela enfiar o rastreador na Octavia. E aí, o Capitão Meredith vai matar a Hope na sequência, né? Ele iria junto com a Hope pra Sanctum. Só que a Hope é chamada pra Sanctum antes, né? Que é quando o Gabriel digita o código da Hope na Pedra da Anomalia. O Gabriel e a Octavia. Então, a gente vê ela sumindo ali no meio da salinha. E na sequência, as cenas da sexta temporada. É muito legal ver como tudo vai se conectando e os buracos vão sendo preenchidos, né? Então, é por isso que a Octavia sumiu nos braços do Bellamy no final da sexta temporada. Porque a Hope enfiou o rastreador nela. E aí, o Anders conseguiu digitar o código da Octavia na Pedra da Anomalia e levar ela de volta pra Bardo. E eles querem continuar extraindo as memórias da Octavia porque ela tem algumas informações que eles querem. E a gente vai descobrir que é sobre a Clark. Mais um detalhe muito interessante aqui. É por isso que eu adoro o meu menino Levi. Antes da Hope ir pra Sanctum, a gente vê que ela tá com o braço sangrando. E lembra no primeiro episódio que ela tirou um bilhetinho de dentro do braço dela que tá escrito Confie no Bellamy. Quem fez isso foi o perfeito do Levi. Eu tô gostando muito dele. Mas ao mesmo tempo me deixa com a pulguinha atrás da orelha, né? Porque o pessoal de Bardo é muito focado no pastor e tudo mais. Então, até que ponto será que aquilo é o Levi mesmo? Será que é alguém controlando ele? Será que é ele controlando todo mundo? Já pensou ele ao pastor? Não, acho que não. Mas então o Levi continua querendo proteger Octavia e fala pra ela fazer um mantra que ela fazia quando tinha que se esconder na arca. Mais uma vez, muito legal. Adoro quando trazem coisas das temporadas anteriores. Mas eles nem começam a extrair a memória da Octavia porque o Anders aparece na salinha ali e fala que o Bellamy está em Bardo e eles precisam da Octavia pra acalmar o mocinho que tá um pouco nervoso. Eu disse que o Bellamy ia aparecer pelo quinto ou sexto episódio, mas agora sabe-se lá quando ele vai aparecer de novo, não é mesmo? Porque quando a Octavia chegou na salinha da Pedra da Anomalia a gente vê o Bellamy com a faquinha no pescoço de um dos discípulos que parece que é o cara que controla ali a Pedra da Anomalia, né? Ele sabe mexer nos códigos e tudo mais. E a Octavia quer fazer um acordo ali, tipo Bel, volta pra Sancton, tá tudo sob controle aqui, por favor. Anders, deixa meu irmão ir embora. Eu conto tudo que você quer saber, inclusive da Clark. Então, assim, libera o maninho. O Anders aceita esse acordo muito rápido apesar do nome Clark ter dado um negócio na cabeça dele ele aceitou o acordo muito rápido. Então, será que ele realmente ia mandar o Bellamy de volta pra Sancton? Não sabemos por enquanto mas ele vai lá e digita um código na pedra e a Anomalia abre. Mas o Bellamy tá todo perdido, ele não tá entendendo nada ele está usando uma aliança na mão esquerda Bob Morley? Mas o Bellamy tá todo confuso, sem entender nada o que teve a falar o nome da Clark e o Bellamy já regala o olho, tipo o que você tá falando da minha mulher? E aí um arrombadinho que tá largado no chão explode uma bomba e eles desaparecem dentro da Anomalia. Ele não morreu podem ter certeza disso porque seria um puta desrespeito com o personagem com o Bob Morley e com os fãs matar o Bellamy desse jeito então assim, óbvio que não, né gente? Por favor. E eu li esses dias que o Jason disse que o desaparecimento do Bellamy vai ser um mistério até os episódios finais dessa temporada consequentemente da série então eu criei uma teoria em cima disso fiquem atentos pra próximas partes desse vídeo. Parte 2 Bardo no presente Então a Echo, Gabriel e a Hope chegam em Bardo eles chegam invisíveis, né? E alguém já mata um carinha ali e o Gabriel fica tipo pô Echo aí a Echo fala não sou eu? Oxe, sai daqui só porque eu sou a assassina do grupo você acha que eu saio matando as pessoas desse jeito? Sim mas nesse caso não foi a Hope então meio tipo depois que a Hope matou a primeira vez abriu uma portinha ali que deixou a menina espero que não mas é o que tá aparecendo, né? Então eles vão tentar salvar o que teve e a Diosa a Hope lembra do menino Levi e tá atenta nele aí, né? Mas ela contou do Levi só pra Echo não pro Gabriel o que é muito estranho tipo até que ponto esse trio tá junto junto mesmo estranho, né? E falando do menino Levi depois que o Bellamy sumiu ele nunca mais apareceu então pra mim já começa a balançar a bandeirinha vermelha aí de onde nosso garoto está o trio de ouro maravilhoso tá indo atrás da Octavia quando eles são convocados pra reunião que vai rolar lá no jardim na floresta de Bardo e quem tá dando um belo de um discurso é o Anders essa cena tem muita coisa pra gente analisar então rápidos comentários aqui você olhando de cima tem muita gente de branco muita gente de preto parecendo um tabuleiro de xadrez então novamente será que estão jogando com a gente? muito provavelmente como eu sempre digo xadrez é um assunto muito recorrente em The Handled então eu acho que tem alguém jogando com a gente talvez seja o Jason com certeza ele tá jogando com a gente porque ele tá mostrando que tudo que a gente achou que fosse acontecer não vai acontecer mas também me faz pensar que alguém em Bardo talvez esse pastor esteja jogando com todo mundo e ele já soubesse de tudo o que vai acontecer já vou chegar nessa parte mas agora eu vou ler o discurso do Anders pra vocês eu traduzi o discurso dele então talvez não seja a tradução oficial mas eu acho importante a gente ler ele porque tem muita coisa então o Anders começa vocês demonstraram uma devoção impressionante ao pastor nossos antecessores nesse planeta Bardo não compartilhavam a mesma fé como nossos antepassados na terra eles destruíram seu mundo antes mesmo de serem eliminados pelo Gen 9 e transformados em gigantes de cristal a sua atmosfera era tão poluída que eles foram forçados a construir florestas no subsolo para poder respirar até a chuva que deveria cair do céu caia de sua tecnologia por isso nós agradecemos e onde eles estão agora? então a gente descobre aqui que tinha pessoas seres vivendo em Bardo antes dos fiéis chegarem antes desses discípulos chegarem lá agora quem eram esses habitantes de Bardo quem eram esses bardonianos eram ETs mesmo ou eram outros humanos era o pessoal da Elígios acredito que a gente vai descobrir quem eram esses habitantes de Bardo antes dos discípulos chegarem mas uma coisa que esses gigantes de cristais me lembrou muito na sexta temporada quando a Octavia de Osa estão naquela caverna toda brilhante e tudo mais e os lugares que a anomalia passa que deixa tudo meio cristalizado fossilizado lembrei bastante disso então fico pensando continuando nós sabemos que quando o pastor nos entregou com a sua pedra é que ele fala delivered então eu traduzi como nos trouxe nos entregou aqui pra Bardo com a sua pedra pedra da anomalia provavelmente os bardonianos tinham sumidos extintos por que isso? aí um dos discípulos responde eles não tinham um pastor e aí o Anders continua não eles não tinham eles não tinham fé então eles perderam a sua última grande batalha o mesmo inimigo está vindo atrás de nós mas na luz do pastor nós não vamos perder nós estamos perto agora nós localizamos a chave após centenas de anos ela retornou nossa geração será a que vai vencer a última guerra então esse discurso entrega muita coisa e deixa a gente com a cabeça mais piradinha ainda né então os discípulos chegaram em Bardo através de uma pedra que o pastor levou oi Cadogan tudo bem com você ressaldados como vai o segundo amanhecer em Bardo vocês estão lidando bem com esse planeta novo como estão as coisas mas ao mesmo tempo que provavelmente o Cadogan e o pessoal do culto do segundo amanhecer chegou em Bardo através da pedra da anomalia que tinha na terra teorias não foi confirmado mas aparentemente foi a gente já começa a pensar em todas essas teorias onde estaria a pedra na terra e tudo mais muita coisa para se pensar mas outras coisas importantes ressaltar aqui eles estão esperando pela chave para acabar com a guerra há centenas de anos e eles dizem que a Clark é a chave pode ser que ai porque a Clark ficou mais de 100 anos na Crio e tudo mais só que ele fala centenas não uma centena não muitos anos ai tá bom mas o tempo passa diferente eles já estão em Bardo há centenas de anos esperando pela chave ok mas a Clark não nasceu há centenas de anos atrás né o que leva a gente a pensar que a Clark em si não é a chave mas talvez alguma coisa que tenha estado nela e lembra que eu falei que o Levi chegou só até a terceira temporada quando a Clark entra na Cidade da Luz então ele sabe que a Clark usou a chama né que botaram a chama dentro dela a chama dos comandantes e a gente não pode esquecer que isso é uma tecnologia da Becca que tem um monte de conhecimento dentro da chama então ele não sabe o que aconteceu depois ele não sabe que a Clark tirou a chama que ela não tá mais com ela e que a chama foi destruída então o Anders pode estar achando que a Clark ainda tá com a chama dentro dele e por isso tá achando que ela é a chave quando na verdade a chama seria a chave porque tem muito conhecimento lá dentro talvez até a própria Becca possa ajudar em alguma coisa com isso muitas teorias do porquê a Clark é a chave me contem aqui nos comentários por que vocês acham que ela é a chave pra acabar com tudo isso mas muito interessante esse discurso dele né eu achei que ao mesmo tempo que revela muita coisa deixa mais pergunta do que revela na real né bom mas aí a Hope tá doida pra matar o Anders ali mesmo mas a Echo segura ela o Gabriel tá lá todo nerdando querendo entender o que tá acontecendo como o Bardo funciona como as tecnologias deles funcionam então a Echo e a Hope tem ali uma conversinha de tipo não uma segurada nesse Chuck a gente tem muito o que fazer ainda matar o Anders agora vai destruir o plano que o plano já teve uma mudança né quando eles largaram o Orlando lá então eles finalmente vão atrás da Octavia e encontram ela recitando o mantra que o Levi falou pra ela fazer né pra eles não conseguirem extrair as memórias dela mas ela tá bem debilitada e o que é aquela voz de demônio que tá saindo dela e como eu disse não é o Levi que tá com ela nosso menino Levi não apareceu mais o que me deixa preocupada mas ele vai aparecer de novo como eu disse ele tá acreditado em mais três episódios mas então eles perguntam onde está o Bellamy e a gente vê aquela memória da Octavia e aí teorias a gente começa a pensar a Octavia porque tava num mantra dela né não tenha medo não tenha medo não tenha medo então ela não ia entregar a memória tão fácil mesmo que os amigos dela chegassem ali pô pode ser uma simulação podem estar enganando ela então foi muito fácil ela ter entregue essas memórias de quando ela reviu o Bellamy pra Echo o que faz pensar tipo será que era dela mesmo essas memórias será que não implantaram isso na cabeça da Octavia e pode até ser que ela ache que é memória dela por isso que ela mostrou só que foi implantado ali então não é uma memória verdadeira é uma memória falsa e ao mesmo tempo será que é memória mesmo ou será que alguma coisa que tava no sistema de Bardo e quando eles fingiram que iam ver a memória da Octavia só deram um play num vídeo que já tava lá e aí você já começa a pensar também né será que eles não fizeram a lavagem cerebral na Octavia eu acho que não porque ela tava muito focada no mantra dela e não teria porque eles mostrarem isso pros três se ela estaria sendo controlada então eu acho que ela não não teve a lavagem cerebral feita mas faz a gente pensar que outras pessoas podem ter então eu acho interessante pensar o que essa memória realmente significa porque quando você vai mostrar uma memória tua né quando você vai contar uma história sua você vai contar a sua visão dessa história então teoricamente essa memória já é manipulada porque é o seu ponto de vista se você for mostrar a memória de uma pessoa que tava junto com você vai ser diferente porque o ponto de vista dela são os sentimentos dela que você vai ver né e ao mesmo tempo em Bardo eles tem tecnologia pra manipular mesmo essas memórias então eu acho que não era mesmo uma memória dela era só alguma coisa que eles quiseram mostrar aí pra deixar todo mundo achando que o Bellamy morreu e já vamos chegar nessa teoria aí mas então a eco surta mata o nosso mocinho de Bardo que ia ser refém e a gente não tem mais um refém então a gente não tem como fazer uma troca pela diosa a Hope fica ao mesmo tempo triste mas parece que ela não reagiu muito ela só ficou meio tipo atônita o que é meio estranho mas tudo bem foi rápido né e eu particularmente achei interessante ver a eco perdendo o controle assim porque agora que ela acha que o Bellamy morreu e ela já perdeu o controle desse jeito pode ser que ela comece realmente essa jornada de autoconhecimento que eu tanto quero que ela tenha porque ela não tem quem seguir agora ela não tem mais uma missão de tipo vou fazer tudo isso pelo Bellamy pra salvar o Bellamy então agora ela vai fazer as coisas mais por ela mesma e talvez se conhecer ela não vai ter ninguém pra seguir eu espero que ela não coloque a Hope como alguém a se seguida apesar de eu querer que elas fiquem juntas não quero que isso aconteça eu quero que a eco se descubra e faça as coisas por ela mesma sabe mas isso então me leva pra terceira parte desse vídeo que é Sanctum eu sempre digo que Sanctum é chato o plot não é interessante e coisa e tal mas nesse episódio meus amigos eu adorei o que a gente viu com Sanctum eu não achei que atrapalhou o episódio em nenhum momento agora sim a gente tá conversando agora sim Sanctum tá sendo interessante e pode ser porque o plot Grounder voltou pra pauta é bem provável que seja por causa disso porque eu amo os Grounders mas não importa eles estão em Sanctum e o plot de Sanctum tá legal tá interessante então os ânimos estão exaltados os fiéis prometem que vão se botar fogo e se queimar até a morte um por um a cada hora até eles liberarem o Russell o que eles não podem fazer mas eles vão colocar outro Prime pra conversar com os fiéis então lá vai o Murphy salvar o dia porque a Emory ainda tá meio molenga da radiação o Russell não vai sair de lá então vai o Murphy que teoricamente é o Daniel Prime ela é só pro Murphy chegar ali na portinha e falar ou para com isso aí viu mas quando ele vê que eles estão prestes a queimar crianças Murphy surta fica maluquíssimo e vai pra cima deles manda todo mundo parar com essa palhaçada vamos tirar as crianças daqui ninguém vai queimar criança ninguém vai se queimar mas aí o ex-boyzinho aparece pra desmascarar Murphy que não é um Prime que é só Murphy mesmo então eles fazem um teste rápido jogo rápido ali Murphy não sabe responder ele concorda com a resposta errada e aí decidem falso Deus vai pra fogueira e eu tô acelerando um pouco essa parte porque tem algo muito mais interessante pra gente comentar primeiro Indra maravilhosa dona proprietária dos Grounders ela que tá sumindo ali Sancton dona da porra toda de Sancton ela que tá no controle maravilhosa eu amo ver a Indra com mais tempo de tela ver a Indra nessa posição mais alta de poder porque ela é incrível a Gina Porter que é a atriz da Indra é maravilhosa ela tem reações com o corpo inteiro então ela fica lá paradíssima assim ó tensa e aí as feições no rosto dela entregam tudo é uma atuação maravilhosa gente que mulher mas então quando eles estão prontos pra botar fogo no Murphy eu queria estar lá passando gasolina nele também bons momentos desse episódio gente que episódio lindo mas então quando eles estão lá terminando de passar a gasosa no Murphy o Russell chega todo imponente mandando todo mundo calar a boca parar com essa patifaria como eles ousam querer queimar um Prime aí todo mundo fica meio tenso mas o que que tá acontecendo e o Russell começa a dar um discurso e aí como eu falei as feições da Indra vão mudando conforme ela vai reconhecendo esse discurso eu achava que o Sheyreda era mais antigo mas aparentemente ele é bem recente tanto que a Indra era só uma criança quando ele virou comandante e aí ela vai reconhecer em discurso quando ele manda todo mundo ajoelhar ela fica tipo ah danada aí que você foi parar quando a gente tirou a chama né e aí a Indra a Indra é perfeita eu amo essa mulher ela fala em intriga das Land nunca sei falar essa frase essa palavra mas vocês entenderam ela fala na língua dos Grounders tem uma aranha no teu ombro aí o Sheyreda só faz tipo ups busted e aí a Indra então percebe que realmente é o Sheyreda dentro do corpo do Russell e que bom que ela conseguiu contar para as outras pessoas né ela não vai ficar pagando de louca todo mundo ali já está sabendo o que está acontecendo e ela decide que já que não pode matar o Russell ela vai pelo menos tirar a chance dele continuar vivendo depois que o corpo do Russell morrer então eles vão tirar o Mind Drive de dentro do corpo eu acho interessante que eles não mostraram o Mind Drive saindo do corpo do Russell o que me faz pensar um pouquinho nessa situação toda aí eu acho que ainda está lá dentro mas criou todo esse drama em volta disso meio tipo não é só o Mind Drive que vai parar o Sheyreda o cara vai continuar fazendo de tudo então é muito legal ver aí que a Indra também acabou abraçando o Nelson junto para o grupinho dela né o Nelson é um cara muito legal eu gosto bastante dele amo que todo episódio ele tem que falar Daft Primes Obrigada por isso você é perfeito eu amo esse homem que bom que o Murphy não morreu porque o teaser desse episódio dava a entender que sim o que é muito legal porque mais uma vez mostra que a gente realmente não sabe nada do que vai acontecer e eles estão sim brincando com a gente todo mundo tinha certeza que o Murphy ia morrer e ele nem teve um arranhão e aí eu continuo me perguntando o que será que os clãs vão fazer quando descobrirem que o Sheyreda está vivo né que o Sheyreda está existindo será que vão querer abraçar ele como o novo comandante dos clãs o que será que vai acontecer pelo trailer a gente viu que vai ter o embate dele com a Mad provavelmente é sim ele eu lembro que quando eu analisei o trailer eu achei que não era mas eu acho que é sim e agora vamos para a parte 4 desse vídeo teorias antes de falar das teorias eu queria contar para vocês um pouquinho do meu processo para fazer os vídeos fazer os roteiros dos vídeos eu assisto o episódio pego o computador e digito tudo que eu lembro tudo que está na minha cabeça aí nesse meio tempo eu vou criando algumas teorias conforme você vai editando algumas coisas vão fazendo sentido e aí depois eu dou uma fuçada no Twitter para ver se tem alguma coisa depois eu leio alguns reviews normalmente é o do Hypeable da Celina e do TV Fanatic da Iona então sempre que eu trouxer alguma coisa delas ou de outra pessoa ou do Twitter eu vou falar que não é coisa minha então só para vocês entenderem e por ser um processo tão rápido assim eu acabo esquecendo algumas coisas dos episódios porque eu faço o vídeo menos de 12 horas depois do episódio ser lançado então a cabeça ainda está meio bagunçada com o que aconteceu então às vezes eu confundo o nome que nem no vídeo anterior eu estava chamando o Capitão Meredith de Anders então assim perdoem por essas falhas teve um vídeo anterior que eu falei que foi a Josa que nomeou Skyrim quando na verdade foi a Hope então desculpa gente mas é bom que vocês estão sempre aqui para me ajudar me corrigir nos comentários me relembrar algumas coisas então muito obrigada por isso mas como eu quero trazer para vocês o mais rápido esse comentário até por mim mesma porque eu queria abrir live e ficar a madrugada inteira conversando com vocês mas é mais legal trazer o vídeo então como eu quero fazer isso bem rápido acaba escapando algumas coisas mas então vamos para as teorias já falei demais a primeira teoria que eu criei é sobre as toxinas alucinógenas da anomalia na sexta temporada quando a Josa entra na anomalia ela está perseguindo aquela ilusão da Hope pequenininha e Octavia vai atrás dela por conta disso mas e se a gente sabe que o pessoal de Bardo controla a abertura da anomalia o abre e fecha deles aí eles estão há centenas de anos esperando a chave a chave muito provavelmente é alguma coisa que veio da terra mas como a anomalia da terra está fechada está offline eles talvez não conseguissem ir para a terra para descobrir onde estava essa chave o que fazer com essa chave que seja porque vai saber quando que essa pedra da anomalia ficou offline para eles voltarem para a terra então e se eles de tempos em tempos abriam a anomalia para a Sanctum jogavam essas toxinas ali para deixar o pessoal alucinado e vendo coisas e induziam eles a irem até a anomalia porque o Gabriel falou que outras pessoas já tinham entrado na anomalia ninguém nunca voltou nunca saiu da anomalia mas muitas pessoas já tinham entrado nela então e se eles induziam essas pessoas de Sanctum de tempos em tempos a entrarem na anomalia para eles extraírem as memórias dessas pessoas e verem se já tem alguma novidade da chave se o pessoal da terra já chegou lá em Sanctum porque aí eles sabendo que o pessoal da terra chegou em Sanctum eles teriam informações da terra que teriam informações da chave então pode ser que tudo isso seja um grão plano do pessoal de Bardo e aí nessa de ficar tentando capturar as pessoas de Sanctum eles deram a sorte de capturar a diosa e consequentemente Octavia que trouxe as informações que eles queriam então pode ser que desde o começo isso tudo é um plano do pessoal de Bardo dos discípulos para conseguir encontrar essa chave já pensaram nisso? a segunda teoria que eu criei ela é um pouquinho mais louca mas eu gostei dela e é sobre o Bellamy ah e todo mundo ficou ah o Bellamy morreu o Bellamy morreu não gente é óbvio que ele não vai morrer como eu falei é um desrespeito com o Bob é um desrespeito com o próprio Bellamy com os colegas dele com os fãs então eles não iam matar o Bellamy desse jeito pode ser sim que o Bellamy morra mas não vai ser desse jeito mas então quando explodiu aquela bombinha ele voltou para dar na anomalia teoricamente o Anders tinha colocado o código de Sancton que foi o que Octavia pediu mas muito provavelmente não ele pode ter colocado o código de qualquer lugar então vai saber onde ele foi parar né a minha teoria é quando a bomba explodiu deu uma balangada na pedra e ativou um bagulho que não era para ativar e o Bellamy veio parar na terra loucura loucura mas aí a terra já passou milhares de anos porque o tempo passa diferente então vamos dizer que na terra milhares de anos já se passaram e a terra voltou a ser habitável então como a pedra a ponte para a terra está offline como a Raven disse o pessoal não vai pensar em procurar ele lá então ele vai ficar lá na terra meio sozinho largado perdido as traças mas por sorte ele foi com o carinha lá que ele estava ameaçando então tem alguém que entende da pedra da anomalia pelo que entendi esse cara é meio que o condutor da pedra ele sabe os códigos e tudo mais então o Bellamy vai ter esse cara junto com ele o que eu espero que esse cara não tenha morrido porque esse cara vai ser importante independente do planeta que eles estiverem esse cara vai ser importante para ajudar o Bellamy a sair de lá e também os corpos que estavam ali no chão que o Bellamy tinha matado do pessoal de bardo foi junto com eles para dentro da anomalia também então além dele ter uma pessoa que sabe mexer na pedra eles tem os trajes e isso é muito importante então independente do planeta que eles foram eles tem alguém que sabe mexer nas pedras e eles tem os trajes para andar pela anomalia sem perder a memória nem sofrer nenhuma alteração então aí minha teoria é que eles foram parar na terra de algum jeito a terra já está habitável o pessoal não vai procurar eles lá porque a terra é um planeta que está desativado teoricamente eles vão passar anos tentando fazer a pedra voltar a rolar ou não vai saber e aí no finalzinho talvez todo mundo volte para a terra e encontre o Bellamy por lá ou então pode ser que realmente anos se passaram só que o Bellamy vai meio que pulando de planeta em planeta ele se infiltra em Bardo com um traje e fica invisível lá por muito tempo descobre quais são os planos do pessoal de Bardo do pastor e aí sim ele poderia ser o cara que lutou com a Gaia no final do outro episódio o que eu acho que não para mim ainda não faz sentido ser ele mas uma teoria que a Yana criou faz sentido que seja o Bellamy porque em vez dele ter ido para outro planeta ele foi só para outra parte de Bardo né ele só foi para em outra sala em outro lugar então aí sim ele poderia ter sofrido a lavagem cerebral e virou uma pessoa de Bardo né um discípulo e ele está aí esse tempo todo e a gente não sabe que é ele então nesse caso a teoria do Bellamy ter sofrido a lavagem cerebral faz sentido e de novo como a gente não sabe se essa memória da Octavia é real não dá para saber se isso realmente aconteceu não dá nem para saber se o Bellamy realmente explodiu para dentro da anomalia até porque como a Yana diz o Wander sabia que o trio estava em Skyrim então ele com certeza sabia que o trio ia para Bardo tentar salvar Octavia e a diosa e ele poderia se preparar para isso né porque ele não é burro ele é um cara muito inteligente e ele joga xadrez então é meio óbvio que ele ia conseguir organizar uma situação inteira para fazer os três acreditarem que o Bellamy morreu quando na verdade o Bellamy é mais um dos discípulos ali que eles nem estão sabendo então essas são as teorias três teorias aí né muito loucas me contem o que vocês acharam delas e a última parte do vídeo são alguns comentários meio aleatórios aqui eu queria primeiro começar comentando da parte do discurso do Anders né como eu falei já parece meio um tabuleiro de xadrez ali tudo mais mas quando eu vi aquilo na hora eu lembrei dessas cenas de discurso meio de ditadura que a gente vê em filme então a gente vê em Star Wars a gente vê em V de Vingança e essa cena me lembrou bastante isso né que tem alguém num palanque dando um discurso todo mundo fica levantando o punho e comemorando tá falando de guerra e já começou a apitar o radarzinho ali né de tipo olha a loucura loucura deles não minha e aí lendo a review da Selina no Hypeable ela comentou que a Fênix que tá estampada ali no muro do bunker lembrou muito um símbolo do nazismo né aquela águia heráldica e aí na hora que eu vi isso me arrepiei inteira fiquei toda foi pesado e realmente fez essas associações então assim é uma ditadura religiosa é alguma coisa bem forte bem pesada por que o pessoal de Bardo escolheu ficar em Bardo alguém consegue me explicar isso porque o planeta não é habitável não é respirável aparentemente essa estrutura toda aí já existia né porque de acordo com o discurso do Anders parece que esse lugar que eles ficam já existia e por isso eles são gratos aos bardonianos mas pô eles podiam ficar do outro lado do Sancton né porque pensa um negócio grande aqui tá Sancton em si eles podiam ficar desse lado da lua eles nem iam ter que se encontrar sabe por que tem que ficar num planeta que não é habitável que difícil viver assim gente não é legal e por último eu queria só deixar um pensamento aí pra vocês que o importante nesse episódio é o que não foi mostrado então como eu disse tem um gap ali do tempo que a Hope ficou em Bardo não dá pra saber o que aconteceu com ela não dá pra saber qual é o acordo que ela fez com o Anders então fica aí o pensamento de tipo será que ela é realmente uma pessoa confiável será que ela não sofreu essa lavagem cerebral e ela tá fazendo o que mandaram ela fazer tipo ela não tem controle das ações dela ela tá seguindo uma programação que fizeram no cérebro dela tudo é possível quando se tem uma tecnologia que mexe com a cabeça das pessoas desse jeito mas então é isso esse episódio deu muita coisa pra gente pensar deu algumas respostas mas deixou muita coisinha aberto ainda também mas que bom que parece que a gente tá pegando no ritmo de The 100 mesmo né o próximo episódio vai ser uma aventura por na cara pelo teaser eu gostei muito porque tem uma pegada meio bem sci-fi mesmo né bem o alien meio terror assim eu gostei bastante disso eu espero que não seja que nem o teaser desse episódio que era só uma enganação em relação ao Murph no caso mas eu tô bem ansiosa pro próximo episódio então me conta aqui o que você achou desse quinto episódio de The 100 quais são as suas teorias se você acha que as teorias que eu criei aqui são interessantes não são interessantes me conta tudo aqui nos comentários não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo também deixa o seu like aqui porque me ajuda muito e até semana que vem comentando o sexto episódio de The 100 vamos conhecer na cara e até a próxima tchau